E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então, antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu perguntar, mano. Vocês querem ver meu piu-piu? Então, eu vou mostrar meu piu-piu. Ha ha ha. Engraçado, né, mano? Pois é. Eu queria fazer essa piada há um tempo. Não sei porquê. Vocês sabiam que tem teoria de que o piu-piu é menina? Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia. Mas, enfim, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que, na verdade, eu sei que eu já tô bem atrasado pra falar desse tópico. Que é, basicamente, o banimento do conteúdo sexual no OnlyFans. Eu sei, mano. Eu sei que, provavelmente, o Newman já fez vídeo sobre isso. Até o Leo Otaku, mano. Mas, antes que vocês venham reclamar, eu postei na minha comunidade que vídeo vocês queriam que eu fizesse hoje. E foram, basicamente, vocês que escolheram isso. Então, eu não tenho culpa. Mas, pois é, caras. Aparentemente, o OnlyFans baniu o conteúdo sexual do site deles. Mas, pra você que não sabe o que é o OnlyFans, eu vou dar uma breve explicação. É um site onde você pode ganhar dinheiro com seus nudes e todo esse tipo de coisa, tá ligado? E o site banir esse tipo de conteúdo é quase que um suicídio. Porque, sinceramente, eu não sabia que o OnlyFans dava pra fazer outro conteúdo. Pra mim, era só conteúdo sexual. Então, eu não sei pra que outra finalidade o site serve. Tipo, é a mesma coisa que a Cartoon Network banir desenhos, pra ser honesto. Mas, quem sou eu pra julgar, né? Mas, eu tô realmente triste com essa notícia, porque eu não vou ter mais onde gastar meu dinheiro, tá ligado? Porque, caso vocês não saibam, todo o dinheiro que eu gasto no YouTube vai imediatamente pra lá, pra comprar a pack da Bell Delfini e outras e-girls por aí. Eu aposto que vocês adorariam que eu fizesse essa piada, não é mesmo? Mas, eu não sei se vocês notaram, eu tô passando por uma crise de identidade recentemente. Caso você olhe pra minha aba Comunidade agora, você vai ver um monte de postagens meio migital e todo esse tipo de coisa. E, pois é, manos. Graças a dois anos de vocês me bulinando e me chamando de gado, Atualmente, eu peguei trauma de mulher e eu fisicamente não consigo chegar a cinco palmos de uma. Então, muito obrigado de novo. E agora, com essa minha nova vibe migital, toda manhã eu acordo, assisto um vídeo do Copini, tomo um banho gelado e um copo de ovo. Então, é, eu tô melhorando meu estilo de vida daqui por diante. Tu saberia me dizer o que significa ser um homem de verdade? E, por acaso, tu é? Mas, a minha principal preocupação e o real motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque, parando pra pensar, agora a Bel Delphine vai ficar sem emprego, mano. Ela realmente tá muito triste, galera, e eu tenho um vídeo exclusivo dela chorando. Isso vai ser muito triste, galera. Então, prepare os seus corações, ok? Pois é, Bel Delphine. Agora vai ter que rodar a bolsinha na sarjeta. Falando na Bel Delphine, vocês sabiam que o YouTube desmonetizou meu vídeo da Bel Delphine? Depois de um ano, cara. E, sinceramente, aquele vídeo era a minha principal fonte de renda no momento. Então, eu também vou ter que rodar a bolsinha pra ser honesto. Então, muito obrigado de novo, YouTube. Tamo junto. Eu sei que vocês devem estar pensando que esse vídeo não tem roteiro algum e eu só tô falando coisas sem sentido pra matar tempo, mas... Caras, literalmente o assunto desse vídeo é o OnlyFans banindo conteúdo sexual. Eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Eu não trabalho pro OnlyFans. Mas uma coisa que, de fato, eu notei é que teve reações mistas em toda a comunidade da internet. Tipo, alguns caras mais de direita, mais conservadores, migtaus e todo esse tipo de coisa, ficaram tipo... Yeah! Ainda bem que o OnlyFans proibiu esse tipo de coisa. Agora, as e-girls não vão ter mais onde vender seus packzinhos peladas e vão ter que arrumar emprego de faxineira por aí. E também teve alguns criadores do OnlyFans que falaram... Oh, meu Deus! O que a gente vai fazer agora? O OnlyFans nos abandonou! Não! E, sinceramente, eu não tenho muito o que dizer sobre isso. Eu acho que você, querendo ou não, o OnlyFans movimenta uma grande quantidade de dinheiro pra diversas pessoas. Eu digo, parando pra olhar pro outro lado do espectro, deve ter ajudado muita gente nessa pandemia. Então, eu não acho que ficar tipo, uhul, yeah, seja algo muito bom. Mas aí, você que decide, né? Então é, mano. Pelo que eu peguei, algumas pessoas estão muito tristes com isso, porque vão perder a sua principal fonte de renda durante a pandemia. E algumas pessoas estão muito felizes, porque é menos conteúdo degenerativo na internet. Eu digo, pra início de conversa, quem que paga por pornografia hoje em dia? Literalmente, cara. Se você paga por coisas no OnlyFans, você tem que ter algum problema mental, mano. Mas, pra ser honesto, pra encerrar tudo isso aqui, não muda muita coisa na minha vida. Eu não uso o OnlyFans. Eu não pago por package e girl. Acredite se quiser. Eu sei que é difícil de acreditar que agora eu tô com uma nova personalidade, assistindo o Newman todo dia. Ah, eu nunca, eu nunca paguei por esse tipo de coisa. Você paga, é sério, mano. Você devia investir seu dinheiro melhor. Já ouviu falar em mercado de ações? Bitcoin? Eu recomendo. Então é, mano. Se pra encerrar esse vídeo, a queda do OnlyFans não muda muita coisa pra mim. Eu vou viver minha vida normalmente. E eu sinto muito se você produzia conteúdo pra lá ou esse tipo de coisa. Mas é, mano. Às vezes, coisas ruins acontecem na vida e você tem que lidar com seus problemas. Então, eu não tô nem feliz, nem triste. Pra mim, é uma coisa totalmente redundante. Mas, enfim. Se você quiser sair por aí comemorando toda essa glória de que o OnlyFans caiu e vai ter menos conteúdo degenerativo na internet. Vai fundo, mano. Faz o que você quiser da sua vida. E se você quiser protestar sobre o OnlyFans ter caído e ter tirado sua única renda. Eu não sei o que você pode fazer. Mas, é, mano. Basicamente, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo vídeo e... Tchau. E se você não me acredita, bem... Silêncio, Wedge. Eu não desejo mais ser horny. Eu só quero ser feliz. Tchau. Tchau. E a próxima.